Em meio a rumores de fim do namoro com Davi Brito, campeão do BBB 24, Manny Rego usou as redes sociais na tarde deste sábado, dia 20 de abril, para se pronunciar sobre a situação de seu relacionamento e detonar o comportamento do baiano após sair vitorioso do reality show. Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deveria estar. Sou Manny. A mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas em nossos gestos. Gratidão, escreveu a baiana em um longo desabafo. Vale ressaltar também que Manny parou de seguir Davi no Instagram. As especulações sobre o fim da relação dos dois começou quando o apresentador Luiz Baty afirmou que Davi e Manny não estariam mais juntos. Logo após o vídeo de Baty, o baiano começou a ser bombardeado por questionamentos sobre o status do seu relacionamento. Foi aí então que ele se viu tão aperreado que fez uma live aos berros, reclamou da atenção excessiva da imprensa na vida pessoal dele, atacou jornalistas, mas em nenhum momento negou as informações que confirmam o fim do relacionamento com a empresária. Quer fazer fofoca? Vai cuidar da sua vida, vai lavar um prato, vai passar um pano dentro de casa, vai procurar fazer alguma coisa, meu irmão. Ficar fofocando da vida dos outros, coisa feia. Vai procurar fazer jornalismo sobre o racismo que está existindo no mundo, vai procurar fazer um jornalismo sobre as crianças que estão passando fome debaixo da ponte, vai procurar fazer um jornalismo de alguma coisa que presta. Vai procurar fazer um jornalismo sobre assédio, vai procurar fazer um jornalismo sobre alguma coisa que presta. Agora vai fazer um jornalismo pra ficar fofocando na vida dos outros, cara. Tenho que provar nada a ninguém, não. Eu não tenho que provar nada a ninguém, não. Tá com raiva porque eu sou preto e ganhei? Sou preto. Primeiro homem preto a ganhar o programa do Big Brother Brasil. Representei a minha cultura, a minha raça. Eu sou negro mesmo, sou negro e sou milionário. Então... Então... ... ... Obrigado.